Nada de tentar me trair, que eu tô ligada. Saki! Acha que eu faria uma coisa dessas? O que você acha de mim? Pode me dizer? Bom... Você é linda, hein, meu anjo? Saki, Saki! Divide-me comigo! Ah, cada coquinho, naoia! Meu pai amado... Nem acredito que eu tô dormindo com você, naoiazinho. É, dormindo, dormindo no mau sentido, né? Eu quero muito te conhecer melhor. Quer conhecer por dentro, né, naoia? Não tá dentro? A minha primeira vez? Jeito de fazer a primeira vez? Lugares pra fazer a primeira vez? Eita! Um pouquinho mais pra direita. Para, Saki! Vamos fazer... Até fazer o quê? Vamos ficar acordada até você matar alguém na guiça! Só que aí a gente nunca mais vai dormir. Você tá fazendo alguma coisa indecente por dinheiro, não é isso? Fica o meu cocô, é... E aí, ligo pra polícia? Ai, que inferno! Vai pra casa, chora mais! Xô, Patrizão! Você tá louco, cara? Segue esse facho, rapaz! Eu vou te pegar e aí você vai se empurrar nas galtas! Como, vô? Já tô borrado! Eu não gosto dele, não! Mas eu acho que eu não iria me importar de sair com ele. Se ele implorasse isso pra mim, é claro. O mundo inteiro já vê os peitos da minha filha! Já tá dormindo com ele? Que que é isso, mãe? Você tava muito afim, não tava? Ô, mãe! A sua beleza vai despertar o gigante adormecido do naoia, querida! Você vai ver! Se eu tivesse uma coelhinha de braços abertos na minha frente! Ah, eu pegava! A pilantra ficou toda animadinha com uma roupa de coelhinha! Ai, ele tá pegando a roxa Isaac! O cara é o rei delas! Sua piranha! Pira... Pira o quê? Será que é isso que chamam de NTR? O fetiche da Cota Mancha! Eu não acho que você seja tão ruim assim, sei lá. Muito obrigado! Eu realmente tô morrendo de vergonha por causa dessa situação toda que aconteceu comigo. Então, eu acho... Eu acho que é melhor a gente se beijar! Eu posso acabar perdendo! Ai, tô com vergonha! Ai, não vem com essa! Quero ver como é nosso quarto! Você tá tão linda! Quando a gente pisar na pousada, vai rolar até amanhã de manhã! Ai, seu safado! Gino? Ele enfiou tudo! Ai, eu já até me esqueci de algumas palavras em inglês por sua causa! Fuck! Eu não quero! Fala pra mim o porquê de estar namorando com duas garotas! Acontece! Acontece! Vem aqui, tá agora o povo agora do velho! A chorinha sua, agora tá chamando!